Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Recentemente tivemos mais um trailer de Final Fantasy VII durante a Playstation Stage of Play. O trailer tá incrível, o game parece tá ótimo e depois de tantos anos na expectativa desse jogo que foi anunciado lá em 2015, a gente conseguiu mais algumas informações. Pra você que não sabe, Final Fantasy VII, desde o seu anúncio, já tinha dito que ia ser dividido em episódios, que nem um Life is Strange ou o último Hitman que a gente teve. A questão é que isso leva a um debate, né? Não da qualidade do jogo, não se ele vai ser bom ou ruim, mas esta maneira que essas empresas estão trazendo alguns jogos pra gente, dividido em capítulos, dividido em episódios. Isso nos leva a questão, isso é uma coisa boa ou ruim? Galera, quem fala com vocês é o Lina Central e hoje eu e o White, a gente gostaria de debater com vocês esse tema, esse tópico, sobre a questão de jogos divididos em episódios e se isso é uma coisa boa ou ruim pra nós consumidores. Então White, é um assunto até meio que polêmico, né? E acho que vale a pena a gente analisar tanto o lado dos desenvolvedores quanto o nosso pra gente, né, debater, né, e ter uma opinião sobre o assunto, né, cara? Sim, eu acho que a gente pode começar pegando aqui o Final Fantasy VII, que tá um hype gigantesco, e depois a gente pode expandir pros outros jogos de como que foi o resultado deles após o lançamento por episódios, né? Pra saber se teve um feedback bom ou se teve um feedback ruim. Pensando no Final Fantasy VII, eles falaram, né, os desenvolvedores, que o jogo vai ser episódico, que vai ser dividido em episódios, porém serão jogos completos. Então vamos pegar aqui e teorizar, digamos que eles estejam falando 100% de verdade pra gente, que vai ser um... cada episódio vai ser um jogo grande, um jogo completaço, tá ligado? A gente até pode dar um crédito ali pro desenvolvedor, mas mesmo assim, na minha opinião, o jogo por episódio fica meio complicado por milhões de motivos que a gente vai citar aqui durante o vídeo, sabe? Então assim, pode ser também a questão de, será que eles tão sem tempo pra lançar o jogo, e eles querem lançar logo o primeiro episódio e tão dando miguezão? Porque tipo, o hype tá tão grande em volta de Final Fantasy VII, que eles tão pressionados já, entendeu? Tipo, desde 2015 já mostraram o jogo, agora mostraram o gameplay, ficaram um tempão sem mostrar nada do jogo, e a galera cobrando, cobrando, todo E3, a Square ia lá e cobrava o Square, cadê o Final Fantasy VII? Cadê o Final Fantasy VII? Os caras já devem estar loucos, eles querem lançar logo, porque eles sabem que vão ganhar muito dinheiro com esse jogo. Isso aqui é um jogo que mexe com a nostalgia da galera, entendeu? Então eles tão assim, ó, eles querem lucrar com o jogo, mas eles também não querem decepcionar os fãs que tão esperando um tempão já, entendeu? Sim. Só que não dá pra negar que é meio estranho, né? Deixa aquele sentimento esquisito de você ter o jogo que poderia vir completar-se no seu lançamento, mas agora tá sendo dividido em diversos episódios. Claro que o remake tem a proposta de se diferenciar do original, pelo fato de, por exemplo, ele não vai ter mais aquele combate em turnos, agora ele vai ser um jogo focado em ação que nem rolou com o Final Fantasy XV, mas essa proposta de dividir em episódios acaba se diferenciando, pelo fato de, às vezes, você não ir lá e ter a jornada completa na primeira vez que você for jogar. A Square Enix, que tá sendo responsável por Final Fantasy, não é novata nessa questão de games divididos em episódios, ela é responsável pela franquia Life is Strange, como vocês sabem, sempre foi dividida em episódios, e mesmo Life is Strange foi uma franquia que rendeu muito pra Square Enix, que ficou bem popular no mundo gamer, o que prova que esse sistema, né, esse método de lançar games cortados em diversos capítulos, funciona, mas, seria a maneira correta a se trabalhar? Quando você coloca na balança, tem mais benefício ou malefício, né, e quais são os benefícios e os malefícios? Depende de cada produtora, porque, por exemplo, Life is Strange, na real, acabou meio que sendo um projeto indie, porque ele era um jogo menor, mais focado em decisões, em escolhas, em aproveitar o feeling, ele não tinha uma proposta de ser um game AAA, blockbuster do verão, assim, que é pra todo mundo parar o que tá fazendo e aproveitar que isso vai ser o jogo da geração, não, ele era um jogo menor, ele era um jogo mais casual, até um pouco nichado, porque ele tinha uma proposta mais hipster, tinha um visual, uma estética diferente, e essa questão dele ser dividido em episódios, acabou ajudando os desenvolvedores a manter o interesse das pessoas em Life is Strange por mais tempo, já que ele foi lançando, né, de acordo com os meses, e isso dava tempo pros desenvolvedores desenvolver o jogo baseado no feedback, trazer coisas novas e manter o interesse. Agora, e com o Final Fantasy, que já é um estouro, já é um ícone do mundo gamer, e não precisa de manter a sua atenção ao longo dos meses e precisa do feedback. É uma ocasião diferente, será que é melhor ou pior pra Final Fantasy? Cara, eu não sei você, mas a questão do Life is Strange, eu vejo ele mais como parecido com um seriado. Você lança uma parte da história e você quer saber o próximo pra poder continuar, ele te deixa um ponto de interrogação pra saber mais da história. Então, por exemplo, eu não vejo problema dos jogos da Telltale ser lançados em episódios, porque são jogos baseados em séries, sabe? Então, eu não vejo problema. Mas quando você implementa isso em um jogo que tem uma gameplay, o jogo tem ação, vamos pegar o Hitman, por exemplo. Você fazia uma missão, depois de dois, três meses lançava a próxima missão. Cara, você esquecia os comandos do jogo, você não sabia mais como fazer, Aí, às vezes, sério, às vezes eu tive que voltar pro primeiro episódio e jogar de novo pra poder voltar a jogar o game e pra me interessar de novo. E outra, isso desestimula a pessoa a continuar jogando, porque ela fala assim, ah, vou jogar aqui o primeiro episódio, só daqui dois meses eu vou poder jogar de novo, e cada episódio ali tinha, sei lá, duas horas pra jogar, você podia fazer várias, você podia ter vários caminhos e várias formas de passar a missão, mas não é uma gameplay de 10, 20 horas, entendeu? E Final Fantasy VII Remake eu vejo que é a mesma coisa. E ainda mais naquele fato que você disse que as pessoas já conhecem o jogo. Então, o fã vai ganhar a primeira parte, e ele vai ficar hypado pra segunda, só que agora não é de uma forma positiva, é de uma forma negativa, porque ele queria continuar jogando, velho, porque ele já conhece o jogo, entendeu? E eu vejo isso de forma negativa em alguns jogos, entendeu? É complicado, porque, como você disse, em alguns jogos, acaba funcionando de uma maneira legal como se fosse um seriado, né? É engraçado que cada episódio de Life is Strange parece realmente um episódio de uma série da Netflix, porque você tem o começo, o meio e o fim daquele episódio, e ele acaba, assim, do nada, ele acaba te deixando com uma dúvida no ar, e te deixando hypado pro próximo episódio. O que vai acontecer? Qual vai ser a conclusão? E se você quer saber mais, você tem que esperar. Então ele te deixa ansioso pro próximo conteúdo. Agora, já em Hitman, acaba não passando esse sentimento, porque cada episódio de Hitman era basicamente um mapa e uma missão diferente com várias possibilidades. Não acabava sendo uma linha do tempo, uma linha cronológica, que um evento leva a outro, que te deixa hypado pro próximo, né? Tanto é que o 2, eles aboliram isso. Uhum. Acabou sendo uma ótima decisão, por sinal. É, não deu certo o primeiro. Uhum. E fica aquela questão, será que qual dos dois casos vai se aplicar pra Final Fantasy? Vai ser o caso do Hitman, que fez mal pro jogo, já que você não conseguiu aproveitar direito? Ou vai fazer o sentimento de Final Fantasy, de Life is Strange, que te deixa hypado pro próximo episódio? Se eles cumprirem o que estão prometendo, que vai ser episódios grandes, como se fosse um jogo novo, digamos aí de, vamos supor, 7 horas, 8 horas, é um tempo razoável pra um episódio. Se eles lançarem um episódio pequeno, aí vai começar a ficar tenso, né? Sim. Porque se você tem um jogo completo, dividido em episódios, tecnicamente são vários jogos completos, pelo preço de um. Só que quando a esmalha é muito grande, o santo desconfia. Então, eu mesmo não boto tanta esperança nessa afirmação da Square Enix, porque, claro, cada episódio pode ser um jogo completo, mas ninguém garante que vai ser um jogo completo grande e longo. Às vezes pode ser um jogo completo de 3, 4 horas, até 5. mas deixa aquele sentimento de, se ele tivesse sido lançado todos os episódios de uma vez, não teria sido uma questão melhor, não teria sido melhor, sabe? A gente tá numa época em que esses remakes estão vendendo muito, que a galera tá ganhando muito com nostalgia. Resident Evil 2 Remake foi um dos melhores games do ano até agora. E ele tava completasso, ele não precisou de DLC alguma, as DLCs foram uma cereja no bolo. Mas e com Final Fantasy? É uma proposta diferente, eu tô curioso pra ver o que vai acontecer, mas não dá pra negar que atualmente a gente tem o quê? Uma incógnita, a gente tem uma incerteza, e essa incerteza leva a gente a ter um certo medo, né, cara? Porque a gente quer que o game seja fantástico, a gente tá esperando muito desse game. Então quando a gente fica nessa dúvida, dá medo, né, cara? Não tem como negar. Eu não tenho dúvidas que o jogo vai ser bom, porque quando afeta a nostalgia, a galera não quer saber. É bom e ponto. A galera vai gostar de qualquer jeito quem jogou o anterior, sabe? Porque, mano, o gráfico tá insano, deu pra ver que a gameplay tá legal, né, agora não vai ser turno, né, tudo indica que não vai ter turnos, então vai ser um combate da hora, eu curto isso. E assim, a gente tá numa época que dá medo, porque assim, hoje em dia, games lançados incompletos é o que mais acontece. Eu espero que o fato do Final Fantasy VII, a decisão da Square Enix de lançar por episódios, não seja a falta de conteúdo e tempo pra terminar. Espero que isso seja uma decisão de design de jogo mesmo, tipo, ah, precisa ser em episódios. Então, a gente vai ver se isso é verdade ou não, entendeu? Eu espero que seja isso, porque se for a questão de não termos conteúdo, vamos ter que dividir aqui pra dar tempo de produzir, sabe, e pra poder lançar o jogo e ganhar grana, aí a gente vai ter um problema. E esse é um problema gigante, né, porque o jogo já tá anunciado há mais de quatro anos, se eles não tiveram tempo pra produzir tudo, meu Deus, né, por causa do tempo que já foi anunciado o game, já é de se esperar que o game já tá completasso. Essa questão de dividir ele em episódios deve ter alguma outra proposta em mente, porque tempo de produção não tecnicamente seria um problema, né, então o que seria o problema pra eles, né? Fica uma incógnita ainda no ar. E tem histórico, vamos pegar o Final Fantasy XV, que o jogo, uma das maiores críticas dele era que o game era mais incompleto em questão de história, eles poderiam ter desenvolvido muito melhor os personagens, e o que que eles fizeram? O jogo foi lançado picotado, cheio de DLCs, e as DLCs eram de histórias de cada personagem, tipo, história do Prompto, história do Ignis, mano, pra que isso, velho? Por que não tava no jogo? Por que vocês não fizeram uma história completa pra vender DLC? Entendeu? Então eles já tem esse histórico com o Final Fantasy e eu tenho medo, velho, sinceramente. Até porque a gente quer ver que o game tenha, né, a sua melhor forma possível, a gente quer ver o game bem, a gente quer que o game seja incrível. Então essa dúvida acaba assolando a gente, mas a gente espera sempre o melhor. Portanto, eu acredito que, como eu falei, eu acho que cada caso é um caso, eu acho que games baseados em episódios podem ser muito bons ou muito ruins. A gente vê o exemplo do Life is Strange e do Hitman. Resta saber qual dos dois exemplos Final Fantasy vai levar pra si, se vai ser uma coisa boa ou se vai ser uma coisa ruim. Até a gente ter mais detalhes, o que dá pra gente fazer agora é esperar e ficar na hype, que nem todo mundo tá na hype, pra Final Fantasy VII e esperar que essa divisão em episódios seja uma coisa que vai ajudar, que seja benéfica ao longo termo pra história, pra franquia e vamos ver, né, se isso se torna mais um padrão na indústria, que nem outros métodos de gameplay acabaram voltando com tudo em 2019, né, cara? Mas enfim, galera, qual que é a sua opinião em relação a games lançados em capítulos e em episódios? Vocês acham que isso é uma coisa que agrega ou uma coisa que, como a gente disse em alguns momentos do vídeo, acaba dando aquele sentimento de que podia ter lançado completinho que era melhor? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, vamos ver o que vai sair desse debate nosso, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhum upload aqui do canal, beleza? Enfim, quem é que falou com vocês aqui foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!